Música Estamos de volta com o Falando Nisso, hoje dia de saúde. O nosso bate-papo é sobre saúde íntima do homem. E claro, você liga, participa e tira todas as suas dúvidas pelo 9711 1313. Liberado para sua pergunta e já tem participação. Eu gostaria de perguntar a respeito de um módulo que sai perto do ano, sobre saber do que se trata. É, parece uma varize, mas ao mesmo tempo ela é um pouco dura. Um beijo, minha linda. É uma orientação que o doutor Paulo precisaria ver de perto, analisar. Mas o que pode ser? Esse módulo que ela comentou, pela característica, sugere uma varizes próxima do ano, que essas varizes às vezes formam um trombo, uma trombose, e endurece. E faz um plicoma. Plicoma, o termo chama plicoma. Mas de qualquer forma, se for o plicoma anal, isso não tem problema, não vira câncer. Mas na dúvida, tem que procurar um proctologista, que é o médico que vai avaliar a condição do ânus, ver se não tem mais varizes, se tem uma hemorroide importante, se a higiene anal também está sendo feita de forma adequada. Porque a higiene anal o ideal era lavar. É sempre, né? Sempre, com certeza. Inclusive o doutor falava pra gente fora do ar que desde os primeiros anos de vida o homem também já deveria procurar um médico especialista na saúde íntima, né doutor? Eu sou favorável porque o desconhecimento é muito grande. E a forma do homem adquirir o conhecimento, a meu ver, na área genital, é ter um urologista. Ter um urologista de confiança. Assim como vocês, mulheres, tenham o seu ginecologista de confiança. Tem mais uma ligação, vamos lá. O Ricardo e o Chacarim, eu queria saber porque depois de fazer xixi, às vezes sai um líquido branco como se fosse esperma do meu pênis. Obrigado. Obrigada a você, querido. Então, às vezes, principalmente após evacuar de manhã, a próstata é muito próxima, a próstata é muito próxima do reto. Então, quando evacua ou faz esforço, o que o ato de evacuar é um ato de relaxamento. Tem que relaxar o esfíncter e fazer força pras fezes saírem. Então, quando você relaxa, você relaxa também o esfíncter da urina. Então, como as fezes passam aqui, ela dá uma massageada na próstata. Então, acaba eliminando também um pouco de secreção prostática. Principalmente depois de evaluação. Isso é normal. Agora, se sair secreção pela ponta do pênis, fora essa situação de evacuar ou de um esforço abdominal de evacuar, uma secreção que fica manchando a cueca com constância durante o dia, tem que procurar um urologista porque pode estar com uma infecção na uretra, chama uretrite. Que isso também é sério. Então, precisa verificar porque precisa ser tratada a infecção, precisa ser tratada para evitar que ela suba e cause uma infecção na próstata. Infecção na próstata pode descer para os testículos. Da infecção no testículo, comprometer até a fertilidade dessas pessoas que não cuidam de uma infecção uretral. Ok. Mais uma perguntinha dessa vez na rua. É isso mesmo, senhor. Meu nome é Maurício. Eu queria saber se o pênis torto é normal. O pênis torto. E aí, doutor? Olha, é muito comum o pênis torto. Existem estatísticas britânicas que 10% dos homens têm curvatura no pênis. Essa estatística, comparando com as doenças comuns que a gente vivencia, a curvatura no pênis é mais frequente que pedra nos rins e mais frequente que diabetes. Então, é uma coisa normal até certo ponto. Não, a curvatura é aceitável desde que ela não atrapalhe a penetração e se no movimento não escapa com facilidade. É a forma mais simples para o leigo que está nos assistindo se a curvatura é relevante ou não. Se dificulta a penetração ou ao penetrar qualquer movimento escapa e tem que procurar um médico com uma curvatura importante. E, se o pênis, quando tiver ereção, tiver dor, mesmo que não apareceu curvatura, ele tem que procurar um urologista porque ele está evoluindo com a doença que faz o pênis curvar. Que é o perroni? Que é o perroni. Então, dor à ereção, mesmo que ainda não tenha curvatura, procure um urologista Dor é sempre um sinal de alerta, né, doutor? Sempre, sempre. Perfeito. E daqui a pouquinho a gente vai falar também, voltando no bate-papo da higiene, você sabia que a má higiene pode desenvolver, você pode desenvolver um câncer? E câncer significa, ó, muitas vezes, né? Exatamente. Tem que apontar. Tem mais uma perguntinha da rua. Tem sim, vamos lá. Meu nome é Rose e eu gostaria de perguntar, por que o homem não cuida da saúde? Por que será que o homem ainda é tão cabeçadura nesse sentido? Eu acho que um pouco é questões culturais, a gente aprende dentro de casa, não é? Se os nossos pais fossem, na geração deles com frequência, urologista, nós filhos, obviamente, iríamos aprender ou ele iria nos passar isso. Só que na prática, as gerações sobre gerações, isso está mudando. Mas aí a importância do papel da companheira também. E o homem também acha que é o super poderoso, que não fica doente, que não... Então ele tem um certo machismo de potência que não leva a nada. Mas a boa notícia para a nossa querida é que o doutor falou que isso tem mudado, né? Tem mudado, tem mudado. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre varizes, varizes no piu-piu, que pode ser perigoso, sobre a higiene novamente, câncer de próstata, infertilidade, impotência sexual, né? Tem tanta coisa, tanta coisa que pode afetar você e não são só os idosos, não. Aqueles perigosos remedinhos que muita garotada está tomando aí para dar conta do recado. O que pode acontecer com você lá na frente, né, Nath? Exatamente, agora é a hora dos sortudos aqui da região. A gente vai bater um papo com eles que estão aqui na telinha, já está o Sorte do Vale, Pedro Mariano. Pedro Mariano, tem muito para todo mundo aqui do meu ladinho já. Bom, Sorte do Vale, antes de eu mostrar o prêmio dessa semana, antes de eu mostrar quem ganhou neste final de semana, o Sorte do Vale não para de dar prêmios, você sabe sobre isso. Um toque para você de casa, você que quer ganhar um dinheiro ex, está sem emprego, está aí pensando na vida, Sorte do Vale está com uma chance que você procurava. Seja um dos vendedores dessa equipe maravilhosa. O telefone aqui na sua telinha é 39419131. O pessoal está precisando de você lá do lado para participar dessa equipe maravilhosa. É muito fácil, basta ligar e falar assim, eu quero fazer parte da equipe Sorte do Vale. Está aqui o telefone, anota e liga, porque de repente você pode fazer aí um dinheirinho extra na sua vida. E tem mais uma novidade, neste sábado, a partir das 2 horas da tarde, os apresentadores do Sorte do Vale, eles vão estar na loja do centro aqui de São José dos Campos, que fica na rua 15 de novembro. Lindo Glauco e a linda Cris Tardelli, a partir das 2 horas da tarde, beijão para os dois que vão para lá. Se você participa sempre, pode ir lá para conhecê-los. E aqui está, olha só quanto prêmio, tem dois carros de uma vez no Sorte do Vale, está aqui, tem moto, dois carros zero quilômetro, podem ser seus aqui, carrinho zero quilômetro, um motinho, 400 reais no Dívida Sorte, 3 mil reais e tudo isso aqui, por 10 reais no Sorte do Vale. Então no Vale, você fala assim, ah, eu não tenho sorte, tem que acreditar, porque quer ver só, tem gente que fatura uma vez, tem gente que jogou duas vezes e também faturou. Seu Benedito está aí, seu Benedito, está com o braço quebrado, seu Benedito? Chega aqui, seu Benedito, comigo, com a sua sorte, 3 mil faturou, no Sorte do Vale. O senhor sempre comprou? Sempre comprou. Sempre comprei, está aí, acreditou, agora levou até para cuidar do bração. Obrigada, viu, seu Benedito, parabéns para o senhor aí. Chegou na hora certa, né? Obrigada, viu, seu Benedito, vou pedir para o senhor guardar lá. O segundo prêmio, o senhor João, o senhor ganhou uma moto, senhor João? Metade. Metade da moto, mas está aqui o seu nome, uma 125, está dividindo o prêmio com o Caraguatatuba, o senhor aqui é de Tremembé, estava sempre comprando, agora que vai continuar mesmo. Olha o que tem essa semana, tem dois carros zero quilômetro. Já comprou? Está aqui, olha, pode ser o senhor, né? Bom? Bom também? Para passar o carnaval? 10 reais só. Parabéns para o senhor, parabéns para a Tremembé e seu João. Obrigada. E ele que é de Caçapava, ele faturou uma moto, o senhor Bento Venâncio, faturou uma motoca, e pode pegar o dinheiro da motoca, veio em boa hora, né, seu Benâncio? É, chega mais pertinho de mim aqui, chega mais pertinho. Estava sempre comprando? Sempre comprando. E agora continua, né? A patroa vai gostar, porque vai vir uma verbinha extra, né? É verdade. Muito bem, obrigada, viu, seu Benâncio, parabéns para a Caçapava. E está aqui. Lembra que a gente falou que tinha uma EcoSport zero quilômetro nessa semana? Saiu para três pessoas, São José dos Campos, Jacareí e São José. Vou chamar seu Almeida Galamani. Seu Almeida? Seu Darcy Almeida. Chega para cá, que é de Jacareí. A gente está tentando ver as calçadas lá, sabe? Está meio esburacado o negócio lá, tá? Basta, viu? O prefeito está entrado na cidade, então está esquisito o negócio. O senhor ganhou uma EcoSport. Junto com a Maria Cristina e junto com a Fernanda Aparecida. Chega às ruas pertinho de mim aqui. Vocês sempre comparam o sorte do Vale? Sempre, sempre. Ganhou de presente? Ganhou de presente ou só de presente? Ô, vizinhão, hein? Agora vai pegar esse dinheirão todo e vamos dividir, né? Gente, e essa semana tem mais dois carros zero quilômetro, hein? Está aqui, ó. Estou mostrando para vocês. Quero ver vocês a semana que vem aqui, tá bom? Parabéns para vocês, então. Pessoal, todo sorte do Vale. Sra. Melan, sorte aí. Sorte tem cara de corintiano, será sorte. Fica aqui, fica aqui que eu vou chamar mais um comercialzinho, mais uma paradinha aqui no Falando Nisso. Daqui a pouquinho a gente volta. Tem segurança 24 horas. Fuga na Casa do Menor aqui em São José dos Campos. Tem muito mais bate-papo com o doutor Paulo Egídio sobre a sua saúde íntima. Interessante, hein? Eu vou fazer uma perguntinha depois que vem entrar o comercial para o senhor, que eu não posso fazer. Não assististe. Não deixa? Coisa boa. Mas agora tem campanha contra a violência na mulher aí no Boca no Trombone. Foi capaz de chegar aqui, agora não tem não. Cerca de 10 mulheres morrem por dia no Brasil, vítimas da violência do próprio passeio. Mas agora, pode. Até quando você vai ignorar? Cala a boca! Basta. Violência contra a mulher não tem desculpa, tem lei.